Tio! Vai, Corinthians! Atende a porta. Porta. A porta? Não, aquela. Bom dia! Bom... Bom... Bom dia! Tudo bem? Tudo ótimo! Eu sou a Shirley, prima da Luciana. Que legal! Eu sou Astolfo, tio do Américo. Tio, é? Parece mais avô. Nossa, mas essas parentes da Luciana são tudo gata. Mas, infelizmente, querida, a gente não pode dizer o mesmo dos parentes, né? Homens da família do Américo. Ah, querida, seja bem-vinda! Ai, quanto tempo! Que bom te ver! Nossa, você não mudou nada! Ai, jura? É, dá pra perceber que ela tá há muito tempo com essa cara de acabada, né? Oi, Américo, tudo bom? Eu vim pra São Paulo pra fazer uns exames. Ai, mesmo, é? Eu também usei muito essa desculpa pra comer na casa dos outros. Américo, que deselegância! Nossa, meu sobrinho, que coisa mais grosseira! Pois ela está aqui descansando. Você é do interior, não é? Isso, isso, isso. Eu também tive uma namorada do interior, sabia? Eu tava sempre lá visitando ela, mas acabou não dando certo. Deve ser porque você não visitava o interior dela. Querida, olha só. Eu vou ter que sair, porque hoje à noite eu tenho um evento. E aí eu marquei uma depilação assim, profunda. Ah, é? Vai depilar o interior? Eu tô atrasada. Olha só, mas fica à vontade. A casa é sua. Beijo, querida. Morrendo saudade de você. Depois eu volto, a gente conta as novidades. Meu Deus, eu não ouvi essa voz lá no meu quarto, não, minha prima Xirei! Seja bem-vinda ao nosso humilde residência, priminha! Vega a Xirei! Traga a Xirei! Traga a Xirei! Xipote! 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 Interactive! Cris, quanto tempo! A última vez que a gente se viu, você era tão pequenininho! O estava em fase de crescimento. Ele nunca foi pequenininho. Já nasceu deste tamanho, tá? Olha, eu te trouxe. Eu conheço o barulho. Aham. Eu conheço esse barulho. Aquela barra de chocolate molinho que a gente adora. Oh, Shirley. Shirley, Shirley. Se você gosta de barra molinha, a melhor escolha é meu tio Astolfo, tá? Que isso? Respeito. Tia Shirley, quanto tempo. Meninas, quanto tempo. Olha o que eu trouxe pra você. Meu Deus! Não, não, não. Tá maluca? O que é isso? Trazendo doce pras crianças? Que isso? Eu, hein? Que grosseria. Que grosseria. Eu tô passando mal. Peraí, peraí. Eu sei exatamente o que fazer. Nesses casos, respiração boca a boca. Caramba, ela tá entre a cruz e a chupada, hein? Eu não sou acostumado com esse tipo de coisa, não. A gente aqui também não, prima Shirley. A gente só come chocolate na época da Páscoa. Eu vou me embora. Não, não, não. Não vai embora, porque senão a Luciana me manda embora junto também. Me desculpa. Eu tô um pouco descontrolado, tô estressado. Fica, fica. Eu faço uma massagezinha, gata. Tio, tio. Se eu não quero ajudar também, não atrapalha, né? Fala o seguinte. Na hora do almoço, eu vou fazer... A minha especialidade. Eu vou fazer uma comida alemã pra você, tá? Comida alemã? É Ove Streets, tá bom? Miguel, pega a água pra ela. Eu vou dar só mais um tempinho aqui até minha pressão voltar ao normal, que eu tô bem, não. Calma, minha prima. Relaxa, descansa. Tio, olha só. Se ela ficou assim só porque eu falei um pouco mais alto, imagina como ela não vai ficar na hora que ela escutar a Doralice e o Reginaldo colocando os trinca-ferro pra brigar. É. Ô, Tia Sheila, e tudo bom com você? É assim, então? Aquela coisa lá do... do chocolate, daquelas balas, ainda tá rolando? Claro, meu bem. Ai, que bom. Vendiam tudo aqui. Eu já falhei. Não, 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 não. Não fica. Peraí, peraí. 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 Ô, Shirley, não fica assim, não, entendeu? É... Fala o seguinte. Eu vou pegar a sua bolsa, que eu vou guardar. Fica à vontade, é rapidinho. Tá bom? Descansa. Descansa. Não faz esforço, não, tá bom? Tio, eu preciso guardar a bolsa dela. Onde é que eu enfio? Não seja grosseiro. Não, é que o único lugar que tem chave aqui é o quarto da Doralice. Como é que o senhor sabe? É, porque ela nunca me liberou a tranca. Então, vem, vem, vem. Vem comigo, vai. Sai, sai, sai. Passaram de fininho, ninguém viu. Ninguém viu. Lá vou eu, Rodolfo. Adivinha onde eu tô indo. Sandy, aí. Tá, corre o futuro afundou a noite. Afundou a molheira, pode vir, pode vir. Esse quarto da Doralice tem tudo a ver comigo, não é? Deve ser porque só tem coisa antiga, né? Êêêêê. Você tá sentindo o perfume, o cheiro da Doralice? Só tô sentindo o cheiro de naftalina, tio. Vai, 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 meu sobrinho, vai. Enfia logo essa bolsa aqui debaixo do sofá. Não, 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 não. Debaixo do sofá, não. Porque a Doralice e o Reginaldo, eles fazem esse sofá tremer muito. Então vai amassar o doce todinho, entendeu, tio? Opa. Oi, mano. Ai, meu pai. Já entrou? Já, mas falta achar o esconderijo. Ai, meu Deus. E eu que passei quatro temporadas feito um urso, tentando entrar no esconderijo da Doralice em nada. O urso do senhor tá hibernando ainda, né, pai? Ô, pai, onde é que eu escondo isso aqui? Faz como eu. Escondo no armário. Ah, tá. Vai ficar que nem o Beissola, trancadinho no armário, né, pai? Apesar que o Beissola já saiu do armário, não saiu? Que é isso? Ô, 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 vamos fazer o seguinte. Vou esconder isso aqui e depois a gente vai trancar o quarto. Tem que trancar o quarto, tá? Tem, 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 tem. Esconde bem, esconde bem, esconde bem. Tá, tá, esconde bem, esconde bem. Meu Deus do céu. Vambora, vambora. Vamos meter o pé. Vambora, vambora.